bom dia boa tarde boa noite pessoal hoje é 2 de janeiro 2022 né esse vídeo é para mostrar as dificuldades né que não é como diz o outro né com o drone qualquer marca de drone não é são flores tem dias que é difícil né nesse vídeo eu já estou a mais de 4km né e seguindo em frente o meu objetivo era chegar numa chácara que fica lá na frente o vídeo lá na frente assim do lado quase no centro da terra um pouquinho para o lado direito tem um sítio ou uma chácara é de um amigo meu então a intenção era chegar até na 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 chácara dele né ou sítio né como seja mas desde o início já foi difícil para pegar satélite num dia muito ruim né no brado foi um dia complicado uma coisa que pouca gente sabe é que é que é transmissão e recepção de drone é como a maioria sabe né que é feito por rádio frequência mas o que a grande maioria não sabe é que tem um fator que melhora a a transmissão e recepção chama-se propagação essa propagação cidadão comum ele sabe é quando ela utiliza um rádio um rádio am um rádio onde escuta ou mesmo fm as pessoas podem reparar que tem dias que que aquela rádio pega com mais força com mais intensidade mais limpa certo esse mesmo princípio é se aplica também a a comunicação com o drone certo e por que que eu sei isso que eu não sou nem pior nem melhor que ninguém mas eu sou rádio amador tá sou rádio amador com indicativo de pp2 fax sou rádio amador cracia já tem 35 anos que eu sou rádio amador né e um pouquinho de transmissão e recepção a gente sabe que é praticamente a parte que utiliza que o drone utiliza é uma parte que os rádio amadores também utilizam para fazer teste pesquisas né então em determinado dia a propagação ajuda e em determinados dias a propagação é ruim aí esse sítio aí eu já cheguei no sítio do meu amigo é vão vão aí a cinco mil e cento e oito metros né aí ó ficou tela preta muita gente se apavora quando chega em tela preta e aeronave desconectada aí começa a apertar botão no 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 controle começa a apertar coisa não espera vocês podem ver que do lado esquerdo a aeronave no mapinha do lado esquerdo a aeronave já virou ela já tá voltando já tá fazendo rth aí o sujeito vê a tela preta congelada e começa a apertar rth apertar outros botões a clicar nesses locais na tela e não precisa o drone já tá voltando o mapinha já atualizou já deve ter voltado no no lado direito já mostra que ele já retornou alguns metros na distância lá já está em quatro mil e pouco e é só aguardar no mapinha já tá confirmando que o drone já tem rth já está voltando apesar da imagem tá congelada é isso aí foi bem no início né isso aí seria um pequeno bug né mas já foi corrigido com as outras atualizações desse modelo de drone esse 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 vídeo já um pouco antigo né olha já tá voltando vocês podem observar que já tá voltando o drone né já tá em quatro mil e pouco aí voltando a ao caso da propagação a propagação é nos dias bons de propagação qualquer drone se eu tô falando em qualquer drone todos os drones funcionam da mesma forma é transmissão recepção porém alguns drones tem mais potência que outros alguns drones tem chega a ter um vat no transmissor e um vat no drone para transmitir de volta e outros já tem 500 mil e vat ou seja metade só que em dias bons de propagação um 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 drone um drone seria capaz de chegar muito além do limite especificado pelo fabricante é tem drone que é especificado 8km ele chegaria se eu tivesse bateria para voltar né muitos drones é principalmente os da DJI eu digo o mini 2 né ele realmente ele vai na distância ele vai 8km só que tem um porém ele não tem bateria para retornar bateria original tem alguns vídeos aí que o pessoal usa bateria estendida e usa geralmente pega duas células do r2 r2s e adapta né e aí consegue maior autonomia do mini 2 geralmente o mini 2 é no máximo 25 de 23 a 25 26 minutos estourando ok isso aí é realidade é voltando ao tema da propagação é a propagação é isso tem determinados dias que ela é péssima tem determinados dias que ela é muito boa tem tem determinados dias que você vai voar você vai ver que seu drone não vai ter falha não vai ter lag vai vai ser liso e vai ter outros dias que em pouca distância vai começar a ter lag falhas né e etc isso é qualquer modelo de drone né é outra coisa também que 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 é para ficar claro né é que quando dá tela preta sempre observar o o o radarzinho né o mapinha você vai ver se aeronave voltou ou não é muita gente apavora né quando chega nesse 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 caso mas é isso aí minha gente isso aí faz parte né cada cada modelo de drone é é é é um tipo diferente de de procedimento de 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 pilotagem né a gente muitas vezes o pessoal compara erroneamente um modelo de drone com o outro ah mas meu fulano a marca tal marca x a marca é assim assado não cada marca tem sua peculiaridade tem os seus defeitos tem seus bug né né é claro que uma marca tipo a DJI que já tem mais de 16 anos de mercado deveria ter menos bugs né ou menos complicações mas é uma vira e mexe a gente vê relatos de pessoas que que atualizaram e teve bug teve perda de drone e etc né apesar de ser raro né que o pessoal tem DJI costuma não falar isso né mas aos poucos estão falando tá aparecendo mas essa é a pressão né a pressão sobre a empresa a pressão da 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 própria rupson a pressão da firme pressão da hotel né no determinado segmento de drone então a empresa DJI está sob pressão então é claro que com pressão é é mais pro pro eminente né de ter falhas né é comum é normal né mas é isso gente é é é a pensar que há dois três anos atrás não existia nem drones mini né e hoje a gente tem uma grande categoria de de drones mini no mercado né isso é muito bom a concorrência né é muito boa muito salutar muito bom para nós consumidores que utilizam para recreio para lazer né para brincadeira né e tudo mais né e aí eu estou voltando isso aí eu estou voltando né as pessoas podem ver e geralmente o consumo é voar nesse nesse local aí é ruim porque eu prefiro aí porque tem mais espaço tal mas tem local que tem lago né brejo e tal né se por ventura der ruim né é o o drone vai 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 mergulhar no brejo na lama né só que nesse dia não estava chovendo né estava no brado e quando chove praticamente inunda tudo de água ali já nesse local aí é praticamente pasto né pasto com com capim alto quer dizer se der ruim a probabilidade de recuperar o drone com mínimo de avaria é maior né já no local de mata fechada é largo né aí já já cumpri com um pouco ok minha gente mas é isso vai chegando ao fim é de mais um vídeo né eu desejo aos senhores né um ótimo ano né que se inicia né muita paz saúde e tranquilidade né e que esse ano né seja menos tenso de que foi o ano passado né e isso é o meu desejo a todos vocês gente ok e vamos chegando ao fim chegando perto da da como diz o outro da porteira e é isso aí gente tchau obrigado